Muito boa tarde já, meus amigos, hoje é dia 6 do 11 de 2023 e eu quero começar esse vídeo com a seguinte frase, amigo, não é aquele cara que passa a mão na sua cabeça, não é aquele cara que te dá tapinha nas costas, não é aquele cara que concorda com tudo que você faz, o nome de verdade é aquele cara que dá contigo quando você precisa, mas que também chuta seu rabo quando precisa, que te dá o aviso, que te dá o toque, que dá uns tapas na sua orelha quando precisa e sabe e tenta te avisar e te alertar que você está fazendo a cagada, independente de você escutar ou não, dito isso, espero que os meus amigos que discordam de mim, assim como eles têm todo o direito de discordar de mim, eu vou discordar deles e vou fazer isso publicamente, espero que eles não fiquem hashtag chateados, da mesma forma que eu liguei para eles para conversar e expus a minha opinião, eles têm meu telefone e conseguem falar comigo na hora que eles quiserem também, eu tentei fazer isso por trás dos panos, não rolou, então infelizmente já que a coisa está rodando desse jeito, está na hora da gente começar a esclarecer as pessoas, aí eu já vou pedir, se você concorda com o que eu vou falar aqui já compartilha, para vocês entenderem como é que a coisa acontece, primeiro ponto, em 2017 Michel Temer, o então presidente, regulamentou com a ajuda, inclusive do nosso amigo, o carequíssimo ilustríssimo, regulamentou o porte do atirador esportivo, o porte de trânsito, isso foi um grande avanço para a pauta armamentista, ainda que isso tenha ficado para baixo do radar, e cara, não foi combatido, ficou de boas, tranquilo, passou, foi sossegado, o pessoal exercia, estava tranquilo, não tinha estresse, não tinha nada, em 2019 assumiu o Birolino, em 2018 ele ganhou, em 2019 ele assumiu, e uma das pautas de campanha dele era liberar o armamento para a galera, era incentivar a política armamentista, o que eu concordo plenamente, e aí o atual presidente da época, o Birolino, fez duas grandes coisas pelo mundo do atirador esportivo, uma extremamente benéfica, e uma extremamente maléfica, a extremamente benéfica foi, ele deu luz para o tema, e aí causou o que a gente chama de efeito Streisand, dando luz para o tema, o pessoal começou a olhar para o tema, a galera começou a combater o tema, e nesse combate, muita gente ficou sabendo que poderia ter o equipamento, o que foi excelente na prática, porque as pessoas que nem sabia que podia ter, ficou sabendo, foi atrás, comprou, aqueceu um mercado, uma fatia muito grande no mercado, que chegou a representar 4 bi de movimentação em grana, lembrando que 70% desse produto é imposto, gerou aí, segundo a revista Veja, 4.7% do PIB, 5 mil empresas, mais de 100 mil empregos, era centenas de milhares de empregos, galera girando a economia, desde o clube até a padaria, o mercadinho e tudo mais, que as pessoas que estão ganhando dinheiro ali circulavam, uma demanda reprimida que gerou muito, muito benefício fiscal inclusive, mas enfim, essa foi a coisa benéfica que ele fez, foi dar luz ao tema, e a pior coisa, a pior cagada que ele fez esse tema, foi dar luz ao tema, por quê? Porque infelizmente, dando luz a esse tema, ele politizou o assunto, e ao politizar o assunto, tornou isso, como nós vimos em 1º de janeiro desse ano, um tabu. E aí, vai o ponto-chave do assunto desse vídeo, o tema se tornou um tabu, o tema liga as pessoas que apoiam esse assunto ao bolsonarismo, o que eu acho uma tremenda imbecilidade, uma tremenda idiotice, mas infelizmente é assim que coisa funciona, aconteceu de se ligar a isso. Lembrando que, defendam a ideia, eu estou cagando com o deputado, para o youtuber, para o presidente, para a puta que pariu, estou cagando, tá? O que eu defendo é a ideia, tá? O idiota deixa de ser idiota quando ele para de fazer idiotice, entendeu? E ele se torna um imbecil quando ele começa a fazer imbecilidade. O que aconteceu a partir de então, tá? Nós conseguimos, apesar de termos perdido a eleição, né? Nós conseguimos eleger o presidente, um congresso mais à direita que o país já viu, tá? Direita de verdade, né? Não direita de mentirinha. E nessa pegada, né? O maior congresso, né? Direitista, que já se viu, tem, sei lá, 50 deputados. Que na prática, 10% da galera ali, menos que isso, até, zero, né? Resultado prático, zero. No máximo, serve para tentar combater os avanços dos caras, até que isso tem feito com certa eficiência, vamos dizer assim, né? Muita coisa que o atual governo está tentando passar, como o anterior tentou e também não conseguiu, não está passando, tá? Muita pauta maluca não está passando porque o pessoal está barrando e é para isso que a oposição serve, né? E dito isso, tá? O tabu no tema, e que nós só temos 10% dos votos, que não elegem nem passam lei nenhuma, zero, não passa, tá? Dizer que não tem ninguém trabalhando na pauta, é no mínimo, no mínimo, muita incoerência, tá? No mínimo, para falar o mínimo, tá? É muita incoerência, você dizer, ou muita falta de conhecimento, você dizer que não tem ninguém trabalhando, tá? Você que já comprou seu equipamento nos últimos 4 anos, só ainda o tem porque tem muita gente trabalhando, porque na transição a ideia era confiscar tudo, tipo, bater na porta, vou recolher, vou levar, tá? Era essa a ideia, tá? E não se, e assim, entendam, essa ideia não saiu da mesa, essa ideia continua lá, tá? E tem muita gente trabalhando para evitar que isso aconteça. Nós não estamos muito piores do que nós deveríamos estar, do que poderíamos estar, tá? Porque tem gente gente trabalhando, tá? Trabalho de bastidor, quieto, sem buscar like em rede social, tá? Por quê? E aí vem a grande chave do assunto, tá? Dos 511, se não me engano, deputados que tem lá, 300 e talalá, mais da metade, né? É CAC, e até tem, é simpatizante da causa, tem interesse em resolver o problema, em ajudar a resolver o problema, entende que é importante resolver, tá? Só que muitos desses caras são do centrão, alguns desses caras são até de esquerda, centro-esquerda, tá? Que apesar de entender a importância da pauta, eles entendem que por causa do tabu que é o caralho do tema, e é isso que as pessoas não entendem, tá? Se eles assumirem posição sobre esse tema, o que que vai acontecer? Eles vão ser carimbados na bunda, como bolsonaristas, e assim sendo, acabou, vão ficar no cantinho do pensamento e não vão receber verba para mais nada. E esses caras precisam de verba para se eleger, esses caras precisam de verba para construir a creche, a escola, o posto policial, a ponte, arrumar a rua, asfaltar a estrada, esses caras precisam disso. E sem isso, eles se ferram, não são eleitos. Aí eu vou perguntar para vocês, ainda que vocês aceitem e topem uma pauta, concordem que é bacana, que precisava mesmo resolver, tá? Você vai botar o seu cu na reta e se foder com todas as outras que realmente são o que faz você se eleger? Você vai ser um idiota que nem eu, que fica aqui botando a cara a tapa, que fica aqui se expondo, e vai deixar de trabalhar e pagar suas contas, para ficar lutando por uma ideologia, né? Ou você vai se preocupar em um deslocamento entre um trabalho e outro, gravar um videozinho aqui que não vai atrapalhar a tua vida profissional, o que paga as tuas contas, né? Para tentar conseguir sobreviver até a situação melhorar um pouquinho. Dá a sua parcela de contribuição sem ficar se expondo, sem ficar expondo o seu trabalho, sem ficar se fodendo. É meio óbvio, né? A resposta. Só que aí o que acontece? Vem alguém te cutucar, vem alguém dizer para os outros que ninguém está fazendo nada para resolver, e que a gente precisa ir lá e cutucar esses caras. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Nós temos 100 inimigos para combater, tá? E você está lá com a sua G2C com 3 munições 10zinha só. 9mm, né? Não é nem 40, né? Se fosse 40, beleza. Cabalou com tudo, né? Mas, então, como é 9mm, não dá, entendeu? Você precisa esperar para tentar combater, né? E tentar eliminar o máximo de inimigo possível, né? Você precisa esperar os caras se alinharem, assim, porque vocês sabem que 9mm, se você der um tiro em uma pessoa, atravessa 10, né? Então, assim, se você tem 3 munições, né? E tem 100 caras, você tem que matar, pelo menos, tem que matar 30, pelo menos. Esperar os caras se alinhar, né? Passar varrendo, assim, né? Se você der uma mais P, de repente, 50, assim, né? Num tiro só, tá? E aí tem os caras que tem uma G2C com uma munição só, né? Com 3 muniçãozinhas só. Só tem 3 muniçãozinhas no carregador, 3 NTA do carregador, que foi o que sobrou, né? E o cara quer dar 2 tiros para cima. Para vatear, né? É essa a grande ideia, né? Nós temos 3 muniçãozinhas para combater um exército de 100 caras que estão vindo para cima, né? E ao invés do cara quer esperar os caras se alinhar para acertar 30 caras no mesmo tempo com um tiro só, não, o cara quer dar 2 tiros para cima. Tá? É essa a metáfora. As pessoas que estão do lado de lá, que apoiam, que são simpatizantes da nossa ideia, que são simpatizantes da pauta, se elas forem botar a cabecinha para fora, elas vão ser cortadas, elas vão ser cortadas. E apesar de apoiar a pauta, o custo político para elas é muito alto. E é por isso que elas não querem aparecer. É por isso que elas pedem para que a gente não fique levantando a pauta, não fique cutucando isso. Porque primeiro, primeiro ano de governo, oposição não aprova nada. E segundo, ainda que, vamos supor que o presidente do E3 fosse a votação, não passa, mas vamos supor que passasse na CXJ. Ele ia para o Senado, não ia passar no Senado, ia ser reprovado no Senado. Mas vamos dizer que ele fosse aprovado no Senado, né? Sem mexer em nada, né? Sem voltar para a Câmara, fosse para a sanção do presidente, né? Vocês acham que o presidente ia sancionar? Ou ele ia vetar? Vou dar dois, três segundos, vai. É óbvio, caralho, que essa porra ia ser vetada. Não tem que ter dois neurônios para entender que essa merda vai ser vetada se passar. Ainda mais no primeiro ano de governo. O que vocês acham que vai acontecer? Não vai ser vetado? Ah, mas a gente derruba o veto. Puta que pariu, não tem voto nem para passar essa merda na CCJ. Vocês acham que vai derrubar o veto? Então assim, você tem uma munição, que você já deu dois tiros para cima, né? Você tem uma munição para acabar com 100 caras, né? E aí você quer usar essa munição, que não é uma 40, né? A G2C é 9mm, não é 40, então não vai dar para um tiro só matar todo mundo, né? Numa situação que é óbvia que você vai se foder. Fala para mim qual que é o sentido disso. Qual que é a lógica por trás disso? Tem alguma? Os caras estão avisando que essa merda não vai passar. Estão avisando que não é para se meter nisso, porque vai dar cagada. Estão dizendo que se a gente expuser os caras, os caras vão recusar. Porque no custo político para eles, é uma briga que não vale a pena comprar. Em especial, porque não vai passar. Além de tudo, você vai comprar uma briga que você vai perder. Mas tem gente achando que é hora de cutucar, né? Levantar a pauta, né? Levantar essa leve. O último tiro que você tem, você dá para cima. Para ver se, eventualmente, vai cair na cabeça de alguém. Deu para entender por que não é para mexer com isso? Deu para entender que não é hora? Deu para entender que tem uma galera trabalhando nessa merda, tentando construir o mínimo, o mínimo, para fazer a coisa funcionar? Tentando esperar uma brecha para conseguir agir? E que mexer com isso agora vai cagar o esquema? Vai botar uma luz no cara? O único cara que tem um tiro para dar, vai botar uma luz nele, uma mira laser, para apontar para o cara e botar um míssil na cabeça dele? Está dando para entender? Que não é para mexer nessa merda agora? Enfim, não dá para ser mais claro. Desculpe aos amigos que discordam de mim. E, cara, você discorda? Senta o pau, faz vídeo react. Entendeu? Pode me citar, não vou ficar chateado. Discorde de mim e me convença que eu estou errado. Especialmente vocês que também têm acesso às informações que eu também tenho. E vamos ver o que vai dar. Honestamente, eu acho que já está cagado o negócio. Mas, bem ou mal, o nosso último cartucho ainda está lá quieto. E a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar esse cartucho lá quieto para ser usado num momento extremamente estratégico e calculado, como a escrita sempre fez. Ela não queima cartucho à toa. Ela só usa quando realmente vai funcionar. Entendeu? Bom, ótimo fim de dia para vocês. Bora trabalhar. Porque as contas não se pagam sozinhas. E tchau, tchau.